Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos falar de uma descoberta super legal que saiu na Nature essa semana que aborda um assunto que eu acho muito legal e por isso eu resolvi falar aqui com vocês. Beleza? Vamos nessa! Pois é, a chegada do ser humano nas Américas é sempre considerada um dos grandes mistérios da antropologia, da arqueologia e etc. Afinal de contas, quando os europeus chegaram aqui nas Américas você tinha milhões de seres humanos vivendo aqui e ninguém tinha a menor ideia de onde eles tinham vindo. Cortando toda a parte histórica, hoje a gente tem já um certo conhecimento bem consolidado com relação a quem eram os índios, né? Os índios são um grupo de asiáticos, tá? Isso daí não há nenhum questionamento, nenhuma discussão. Você tem todo o mapeamento genético já ligando os nativos aqui das Américas aos asiáticos do extremo oriente, né? Tipo, japonês, chinês, mongol, siberiano, tá? Então eles são o povo mais próximo, então é sabido de onde eles vieram. A gente sabe que eles vieram da Ásia. Inclusive tem alguns traços linguísticos próximos também, tem alguma coisa assim. E a genética também nos mostra que existiram três grandes irradiações da Ásia para as Américas. Uma bem antiga, que chegou até a América do Sul, que colonizou toda a América do Norte também, central. Uma um pouco mais recente, que eles chamaram de irradiação nadene, porque eu acho que é o tipo de idioma que eles falavam, tá? Que colonizou principalmente a parte interna da América do Norte, né? Então lá do Canadá e Estados Unidos, que seriam os peles vermelhas, né? Aqueles índios de faroeste, né? Que o pessoal mostrava em filme. Seria essa irradiação. E a terceira irradiação, que foi muito recente, faz, sei lá, 3 mil anos, que foi simplesmente os Inuits, né? Que eram chamados de esquimós antigamente, que são basicamente o povo siberiano. Eles simplesmente andaram por ali, em cima do gelo, e, enfim, é só uma extensão do povo siberiano, né? Então não tem muita diferença do ponto de vista étnico, linguístico e etc. O problema é quando que isso aconteceu e como que isso aconteceu. Se eles vieram da Ásia, a hipótese mais aceita, que seria o mais plausível, seria que eles estivessem vindo pelo Estreito de Bering, tá? O Estreito de Bering hoje é o que divide as Américas da Ásia, né? A separação entre o Alasca e Vladivostok, né? Quem jogou War sabe do que eu tô falando, tá? Mas, enfim, a separação da Rússia, do extremo oriente da Rússia e o Alasca. E aquela separação ali, hoje você tem um canalzinho de água, né? Que passa por lá, que é o Estreito de Bering, e as Ilhas Aleutas, né? Que passam ali por baixo, que vão até lá uma península na Rússia lá, que eu não lembro o nome. E, antigamente, aquela região era toda coberta por gelo, principalmente durante a glaciação, né? Durante a última glaciação. Só que, mais ou menos, há uns 20 e poucos mil anos atrás, a última glaciação começou a retroceder. Aquela região começou a ser exposta novamente. Quer ver? Eu vou mostrar aqui uma foto do Google Earth, mostrando que você consegue enxergar, inclusive, a área que tá submersa do Estreito de Bering, que é uma área em que o mar é mais raso, que o oceano é mais raso. Essa é a região que, tecnicamente, formou a ponte lá. Teve um período muito curto de tempo em que aquela ponte de terra esteve exposta, sem gelo, e não submersa. Porque aquilo antes, aquilo lá era um pacote de gelo. Então, era muito difícil você atravessar por ali. Só que, depois que o gelo derreteu um pouquinho mais, aquela região, como ela é muito baixa, né? Do ponto de vista de altitude, ela já foi logo tomada pelo oceano. Então, teve um período muito curto de tempo lá, em que os seres humanos puderam ter passado pela ponte de terra seca, e não de gelo, que se formou naquela região, lá do Estreito de Bering. E o pessoal achou que isso daí tinha acontecido lá pelos seus 13 mil anos atrás. Por quê? Por causa dos assentamentos da cultura Clovis, que eles chamam, né? Que foram encontrados na América do Norte, que eram, até pouco tempo atrás, a, a, digamos assim, o remanescente arqueológico mais antigo de povoamento, né? Nas Américas, tá? Que a gente tinha conhecimento. Então, a cultura Clovis data aí dos seus 13 mil, até 14 mil anos atrás. Então, o pessoal imaginava que o ser humano tinha que ter cruzado aquele Estreito lá, mais ou menos 15 mil anos atrás. Pelo menos mil anos antes, né? Pra dar tempo de chegar nas Américas. O problema é que esse estudo que saiu agora na revista Nature, mostrou que não seria possível pro ser humano ter passado pelo Estreito naquele período. Porque nesse período, entre 15 até 12 mil e 600 anos atrás, aquela região era inabitável por animais de grande porte, digamos assim. Então, ainda que os seres humanos pudessem ter passado por aquela região, eles não iam ter o que comer. Então, mesmo depois que aquela região deixou de ser uma região coberta de gelo, há 13 mil anos atrás, segundo essa pesquisa que saiu agora, demorou pelo menos 400 anos pra que as formas de vida que o ser humano poderia caçar, né? Ou seja, animais de grande porte, pra que a vegetação tipo tundra conseguisse cobrir aquela região ali, tá? E aí, possibilitando que uma travessia tão dura e difícil como essa pudesse ser minimamente viável. Porque, senão, imagina, você já tem que atravessar uma região... Quer ver? Eu vou colocar uma foto aqui que o pessoal tirou lá no Estreito de Bering, tá? Eu acho que é na região do Alasca, tá? Essa foto que eu vou colocar aí. Mas, dá uma olhada. Isso daqui, porque agora tá até meio aprazível lá. Então, quer dizer, você tinha uma área não muito larga de terra, com alguns quilômetros de largura, na verdade, sem gelo, que você poderia atravessar. Tinha que ter caça, tinha que ter comida, tinha que ter lugar pra você se proteger. Imagina o frio que era nessa região, o vento que era naquela região, tá? E, sei lá, quando neva, na época do inverno, sabe? Enfim, não era uma coisa fácil, uma coisa simples. Até é difícil você se imaginar sendo uma tribo nômade, né? Atravessando isso daí. Você imagina, olha quão inóspito é. coisa simples de você imaginar. Então, o que eles chegaram à conclusão é que, como esta área dessa ponte, né? Dessa ponte lá, não estava habitável até 12.600 anos atrás, e a gente tem assentamentos mais antigos nas Américas, então, o ser humano deve ter chegado nas Américas de outro jeito que não, atravessando por terra o Istmo. E, ai, pirula, como é que eles descobriram essas datas todas? É muito fácil. Eles fizeram testemunhos de gelo. Ou seja, eles pegam um tubão, assim, eles enfiam no gelo, coletam as amostras, né? E sai aquela coisa de, sei lá, de quantos metros de profundidade com todos os testemunhos. É só eles avaliarem e estudarem o DNA dos animais que eles encontrarem ali naqueles pedaços para saber exatamente de onde que é, que bicho que é, etc. e fazer uma datação de radiocarbono nessa coluna para você saber qual é o mais novo e qual é o mais antigo. Você consegue fazer esse cálculo de uma maneira razoavelmente confiável. E é por isso que eles conseguiram descobrir que vegetação e grandes animais só estavam presentes ali depois de 12.600 anos atrás. E aqui eu vou colocar uma foto do artigo mostrando que essa região não era lá muito larga na parte que ficou sem gelo. Então é mais provável que eles tenham feito uma rota por mar através de, sei lá, barquinhos, né, pequenas embarcações que eles pudessem chegar nas Américas dando a volta naquilo ali. O problema é que com a subida dos oceanos nos últimos 10 mil anos todos os achados arqueológicos que a gente poderia ter dessa região, né, da costeira da época hoje está submerso. Toda essa parte costeira ali do norte da América do Norte, do oceano Pacífico e tal está submerso. Só que eu queria discutir aqui nesse vídeo e não é só essa descoberta. A discussão é muito maior do que a gente pensa. Na verdade, isso gera algumas brigas acaloradas dentro da academia científica. Primeiro, porque se pergunta pra quê, né? O que que os seres humanos tinham visto de tão interessante pra ir pras Américas, né? Será que eles tinham noção do que iam encontrar? Será que foi simplesmente uma coisa fortuita, tá? Que fizeram pra lá? E, segundo, porque os dados genéticos de separação das populações já davam uma data muito mais antiga do que essa que eles costumavam dizer. Então, a entrada da primeira irradiação humana pras Américas teria sido lá pelos seus 13 mil anos atrás. Só que, geneticamente falando, a mutação que separa, né? Uma das mutações, né? São várias, mas uma das mutações que separa os americanos, né? Os índios dos asiáticos, né? Chinês e mongol, essas coisas, é data de 25 mil anos atrás, fazendo relógio molecular. Claro, esses 25 mil anos pode ser superestimado ou subestimado, mas que esteja ali entre 23 e 25 mil é uma data muito anterior à chegada, né? Pelo menos, aos indícios que a gente tem de chegada desses humanos lá na América do Norte. Aliado a isso, você tem já várias correntes de pesquisadores, né? Antropologia, especialmente não-americanos, que não acreditavam nessa história do Clovis First, né? Ou seja, dessas ferramentas lá do sítio arqueológico de Clovis terem sido a mais antiga das Américas, tá? Com certeza foi a mais antiga que a gente tinha encontrado, mas não a mais antiga que existiu. E várias pessoas já tentaram mostrar datações mais antigas para assentamentos humanos aqui nas Américas e várias pessoas questionam essas datações, que essas datações não foram bem feitas, que elas tiveram contaminação, etc. Sim, vocês pensam que isso daí não existe na academia científica? Existe muito. Os cientistas são muito chatos com relação a isso. Então não é aquela baboseira que nem criacionista fala que o cientista chuta e todo mundo acredita. E o que acontece? Pelo menos um assentamento foi corroborado por todo mundo, inclusive por aquelas pessoas que defendiam a hipótese Clóvis. Só que esse assentamento é no Chile e ele tem 14 mil anos. Ele é mais antigo que o assentamento Clóvis. E o Chile está bem longinho lá da América do Norte. Então a cultura Clóvis não tem como ter sido a mais antiga das Américas, pelo menos não das irradiações indígenas. Então se 14 mil anos atrás já tinha índio no Chile, não pode ter sido lá 12 mil e 600 anos atrás que eles cruzaram lá o Estreito de Bering. Talvez tenha sido nesse período que passaram aquela segunda irradiação que eu tinha comentado que foi a radiação daquele povo de linguagem Nadene que deu origem aos peles vermelhas lá, os apaches, os siúques, etc. Agora, aquela primeira irradiação que chegou até a América do Sul não deve ter feito por ali. E é até mais plausível que eles tenham vencido todas as grandes distâncias. Imagina, imagina se atravessar as Américas a pé, inclusive montanha, floresta tropical e todas essas coisas. É muito complicado isso. É mais plausível até que esses índios eles tivessem qualidades náuticas que a gente pela nossa arrogância não quer admitir. E claro, porque é difícil de você preservar o que é logicamente uma coisa dessas. Então, sem evidência a gente não tem como afirmar. Porém, vindo pelo oceano, aproveitando correntes marítimas, é mais provável que eles possam ter vindo lá da Ásia e dado nas costas da América do Sul, América Central, América do Norte, etc. Então, não é uma hipótese tão pouco plausível assim. E já é uma hipótese que estava sendo discutida há muitos anos. Agora, graças a essa última descoberta, mostra que a primeira migração dos humanos da Ásia para as Américas ter sido por terra é menos crível ainda do que já era antes dessa descoberta. Aliado a isso, existem algumas hipóteses de que talvez os primeiros humanos a chegar nas Américas não tenham sido asiáticos. Tenham sido africanos ou polinésios. Os polinésios chegaram na Ilha de Páscoa, sei lá, acho que há 1600 anos, uma coisa assim. Foi praticamente o último lugar em que o ser humano selvagem, entre aspas, conseguiu atingir. Imagina, 1600 anos atrás você já estava no fim do Império Romano na Europa, e os aborígenes estavam chegando na Ilha de Páscoa. Porém, você tem outras rotas lá pelo Oceano Pacífico que poderiam ter feito alguns nativos da Polinésia chegarem ali na costa oeste da América do Sul ou mesmo da América do Norte. Os nativos da Polinésia possuem a genética principalmente asiática, mas também um pouco australóide, ou seja, negra também, negro da Austrália. Então, segundo essa hipótese, quando os índios asiáticos tivessem chegado na América do Sul, já teria gente por lá. E a outra hipótese que é defendida pelo Walter Neves, que é um professor aqui da USP, que é um antropólogo bastante conhecido, é que tenha vindo da África mesmo, uma migração vinda da África através também de alguma canoa, alguma coisa assim, talvez através das Ilhas Canárias, enfim, não há evidências mais robustas sobre isso por causa da Luzia, aquele crânio que foi encontrado em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, que tem traços negróides, fazendo a biometria toda do crânio, você vê que tem traços negróides. Então, de onde vieram esses traços negróides só podia ter vindo da África, ou mesmo da Polinésia, mas aí o caminho é até mais longo. Então, de alguma forma, teria aqui já alguns assentamentos humanos antes da chegada dos índios japa, digamos assim, dos índios que a gente conhece, que tem até hoje aí no Brasil e que foram aqueles que quando os europeus chegaram aqui no Brasil ou nas Américas encontraram. O problema é que muitos pesquisadores lá da gringa não queriam aceitar os estudos do Walter Neves porque ele estava dizendo que o crânio de Lagoa Santa da Luzia, se não me engano, tinha 12 mil anos e se você for considerar que a cultura clóvis tem 14, em 2 mil anos não daria para chegar e na verdade nem teria como porque não é um crânio asiático, é um crânio de características negróides. O Walter já comentava de que os cientistas gringos tinham muita cabeçadura em aceitar que a cultura clóvis talvez não fosse a primeira, o primeiro assentamento americano. Agora eles estão tendo que engolir porque essas datações do Chile mostraram que realmente não tem como a cultura clóvis ter sido a primeira, a mais antiga das Américas. Já começa então a ficar um pouco mais plausível as hipóteses do Walter Neves de que talvez tivessem realmente outros assentamentos aqui no Brasil, na América do Sul, que não vieram dessa irradiação asiática que veio lá de cima. Mas o que interessa é que essa irradiação asiática foi a que ficou, foi a predominante. Se esses humanos que existiam aqui antes dos asiáticos chegarem foram mortos ou então hibridizaram e hoje não tem mais nenhum tipo de resquício, o Walter Neves me comentou que eles acharam algumas evidências de DNA em algumas tribos aqui do Brasil que tinham genética negra, mas não em índios atuais, que poderiam ter genética negra por causa de algum antepassado escravo que veio pra cá, por causa dos europeus. Mas ele tá falando de fósseis mesmo, de índios, de, sei lá, também 8 mil anos atrás, muito antes dos portugueses trazerem escravos africanos pra cá, que teriam já uma genética negra. Então, prova de que os negros teriam chegado no Brasil antes até do que vindo nos navios negreiros no século XVII, XVIII e XIX. Essa é uma discussão que particularmente eu acho muito gostosa de ter. Você vê como é que a teimosia, por exemplo, do pessoal dos Estados Unidos lá que não quer admitir que existe a possibilidade dos primeiros assentamentos humanos aqui nas Américas, pelo menos vindos da Ásia, não terem sido nos Estados Unidos. Eles querem que a cultura Clovis lá tenha sido a mais antiga. Por exemplo, essa diferença que eu tinha comentado de genética, de separação dos povos da Ásia pra os povos americanos foi de 25 mil anos. Só que pra passar no Estreito de Bering, lá na Berinja, que seria a ponte de terra entre a Sibéria e o Alasca, teria que ter sido 13 mil anos atrás, 14, 13 mil anos atrás. Então, o que acontece com os outros 10 mil anos, 11 mil anos que tem entre um e outro? Eles chegaram a propor, saiu um artigo na Science em 2014 que os seres humanos teriam ficado ilhados, presos lá no Estreito de Bering por 10 mil anos. Então, os ancestrais de todos os índios americanos teriam ficado presos lá 10 mil anos antes de sair de lá, sei lá, quando mudou o ambiente, uma coisa assim, e foram pra leste, no caso, foram pras Américas. Pra dizer como eles ficaram isolados dos povos da Sibéria, porque ficou geneticamente isolado. Então, eles teriam que ficar efetivamente presos ali no Estreito de Bering sem se misturar com os asiáticos e nem indo colonizar a América do Norte. Quer dizer, a meu ver, é pouco crível isso. Desculpa aí, mas isso, segundo ele, justificaria essa mudança genética e justificaria também porque é que os indígenas são muito próximos geneticamente falando. E nesse ponto, eles têm razão. Realmente, geneticamente falando, os índios são muito próximos entre si. Se você pegar um indígena aqui do Brasil e comparar com o Índio lá do leste dos Estados Unidos, lá do Connecticut, Nova York, essas coisas assim, você vai ver que eles são geneticamente muito mais próximos do que alguns povos europeus. E a Europa, que é um cocôzinho comparado com as Américas em tamanho de continente. Por quê? Porque lá teve um isolamento muito maior na Europa, porque você tem todo um histórico de invasões e de misturas com outros povos, enquanto que as Américas, realmente, a colonização do continente americano, que é gigantesco, foi muito rápida. Agora, quando você propõe que eles ficaram 10 mil anos presos no Estreito de Bering, isso é meio que, sei lá, eu acho pouco crível, levando em conta como que o ser humano gosta de se locomover, porque, afinal de contas, em muito menos tempo, eles atingiram muito mais lugares. Imagina, 10 mil anos presos no Estreito de Bering e depois 10 mil anos, pronto, já estaram em todas as Américas. É uma coisa meio forçação de barra a meu ver. Eu acho que é mais plausível realmente eles terem saído da Ásia com canoas, barcos, etc., e colonizado toda a costa do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul. Facilitaria, inclusive, para explicar a rapidez com que eles chegaram em todos esses lugares, tendo que atravessar, imagina, o ístimo do Panamá, montanhas, não sei o que, floresta amazônica, isso daí tudo. Então é isso, eu não sou antropólogo, então eu estou aqui falando o que eu acho mais crível nesse assunto, que eu acho fascinante, eu adoro estudar essas coisas, mas, como eu não sou especialista nessa área, vou levantar aí as minhas lebres aí para vocês, e se tiver algum especialista me ouvindo aí, ou alguém no futuro descobrir alguma outra novidade, eu comento aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre as dispersões humanas no planeta, eu não vou gravar um vídeo sobre isso, porque ele já está gravado, tá? Só que não no meu canal, ele está gravado no canal do Yuri, Eu Ciência, que é sobre evolução humana, tá? Eu fiz aquele roteiro junto com o Yuri, então aquele vídeo, na verdade, é um vídeo meu, se eu fizer um vídeo sobre esse tema, vai sair igualzinho aquele vídeo do Yuri. Então, vocês assistam lá o vídeo dele, tá? Que vai ser muito mais interessante, ficou um vídeo muito bonito, ficou longo, mas é porque é uma aula, né? Então tem que ser longo mesmo. E eu queria agradecer muito ao meu inscrito Gustavo Leite, que foi quem passou para mim no Twitter essa notícia que tinha saído agora da descoberta lá do Estreito de Bering, que me fez retomar todo esse assunto que eu já tinha estudado há muito tempo atrás, releu os artigos e tal, e me incentivar para gravar esse vídeo aqui. Beleza? Então é isso aí, eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, um abraço para todos e falows!